Bom, meninas, eu estou indo agora pra Liberdade, mostrar pra vocês as lojas, aonde comprar, os melhores preços e tudo isso. E eu tô indo me encontrar agora com a Thaís no metrô, então eu tô aqui na... Ah, não vou falar no metrô, mas eu vou descer na Praça da... na Liber... Eu vou descer na Liberdade, tá? Tô vestida assim, ó, chinelão de dedo rosa, tá? A bolsa que eu não tiro mais, que quem acompanha o blog sabe, uma sainha, jeans, cintinho, camisa xadrez, né? Pra não aparecer a bunda, se eu me agachar alguma coisa assim, e a camiseta que o Rogério me deu, tá bom? Então eu tô indo pra lá, eu tô atrasada, super atrasada, super, super, super. Então eu tô indo pra lá e aí eu continuo o vídeo, tá bom? É isso. Tchau! Essa é a Thaís, sempre atrasada. Não, tá atrasada de novo. Ué, você que veio rápido demais. Eu tô há uma hora aqui te esperando, Thaís. Mentira. É verdade. Eu não tô aqui há uma hora. Não faz nem uma hora que você me ligou que você tava na sua casa e ainda faltava se maquiar. Tá, eu tô aqui há algum tempo. Cinco minutos. Não. Fiquei vergonha na cara. Ó, gente, aqui vocês saem do metrô e viram do lado esquerdo e vocês vão cair nessa escadaria aqui. Essa escadaria é a que vai dar pro... Pras lojinhas da Liberdade, beleza? Então vamos lá, vamos lá, Thaís. Uhum. Pra gravar tudo? É melhor você parar e depois você continuar. Ó, essa aqui é a escadaria. Só vou subir a escadaria pra elas verem. Vai dar certo. Vamos. Eu aqui não sei. Vamos lá. Ó, daí vão sair nessa banquinha aqui, pá. Né? Ah, e hoje tem a feirinha. Mas não era só de sábado. Por que que tem? Ah, será que é por causa do Natal? Esse pá é por causa do Natal. Tá, gente? Então aqui, ó, são as feirinhas muito bacanas de roupa, ó, de bijus. E daí vocês vêm, né, pra ver. Tchau. Quando vocês saírem, vocês vão dobrar direito, aí vocês vão dar nessa... Cruzamento. Nesse cruzamento aqui, tá? Aqui vai ter uma loja de roupas e tal. Esse negócio cinza aqui. E aí vocês vão reto. Porque é reto que tem as lojas que eu... Que é a Lua Galvão Bueno com a Praça da Liberdade, tá? Isso aí, ó, vocês... Vamos ali no center já? Ali, ó. Não, é esse? Ó, vamos atravessar a rua. E aí são praticamente atropeladas por um carro. Cuidado. Eu não acho uma boa ideia. Ah, deixa. Ó, caminhando mais, vocês vão dar nesse shopping... Shopping Trade Center. Aqui vai ter uma galeria, que essa loja aqui da esquina é boa, boa, boa. Muito boa. Eu vou perguntar pra ele se pode filmar. Ô, Thaís, peraí. Aqui é a Liberdade. A Liberdade não é a Ikezaki. Ali estava a galeria e vocês indo pra cá, tá a Ikezaki. Vamos perguntar se dá pra filmar, que na outra loja não deu. Eu acabei de sair da Ikezaki. Também não pode filmar e não pode nada e nunca nada, então obrigada. Então, bom, enfim, eu não pude filmar lá dentro. Mas os preços da Ikezaki são melhores que os preços daquela outra loja, tá? Sabe aquela unha que eu botei no blog, a Impress? Tem lá por 27 reais. Eu paguei na farmácia do Pão de Açúcar 23,50. E aqui na Ikezaki também tá 23,50. Tá? Então eu vou continuar mostrando aqui pra vocês o resto da Liberdade. Vocês saindo aqui da Ikezaki, continuam caminhando pra lá, pro viaduto. Aqui vai ter uma galeria, que aqui nessa aqui também vende maquiagem. E tem lá? Não. Mas será que é plageia ou é... Ah, é, né? Então vamos caminhando mais frente, nesta loja aqui à esquerda. Não. Porque essa aqui, ó, não pode filmar, mas vendem cílios magníficos. O problema... magníficos, mas o problema é que são caros demais. Então, ó, lojinha cara, mas muito boa. E agora, caminhando mais para frente, vamos ver a Audrey, que é uma loja magnífica, com preços ótimos. Mas em compensação, o atendimento é péssimo. Certo? Aqui é a Audrey. Ó, pra vocês terem uma noção, ali é o viaduto. E pra lá é o metrô. Então você saindo do metrô, à direita, da Nagoa Bom Bueno, e uma loja seguida da outra. Tu quer entrar na Audrey? Aham. O atendimento é péssimo, mas a gente continua indo, né? Tipo assim... Ela vai comprar, eu não. Porque eu me nego a comprar numa loja que me atenda mal. Que são chatas comigo, feias. Ai, ai, ai. Os preços daqui são os melhores, na verdade. Eu acho que os preços daqui são melhores que o que é a Ikezaki. Né? São melhores. Agora, a gente entra aqui, depois eu vou com vocês na outra Ikezaki, na Ikezaki nova. Tá? Já volto que não pode filmar. Estamos voltando. Feirinha, entrada do metrô. E lá... É a outra Ikezaki. Mas antes, vamos parar no McDonald's para comer alguma coisa. Porque ninguém merece. Né? Ó. Galvão Bueno. Lá, saímos da Ikezaki, Ludovico, Audrey, etc. Aqui, entrada do metrô. A feirinha. E aqui, estamos indo para o McDonald's e Ikezaki. A segunda Ikezaki, a mais top. Belão. Meninas, aqui tá a feira. Pra lá está Galvão Bueno. E aqui está a Ikezaki. Ali, ó. Tá? São três andares de loja. Dois, né? Dois andares de loja. E vale a pena. Aqui, ó. Avenida, Thaís, feirinha. Agora, a gente saiu do McDonald's e vamos comer um pastel. Aonde, Thaís? Na rua do lado da Galvão Bueno. Mas, você lembra o nome do... Ainda não me chamou aí. Aqui, que tem umas... Deixa eu olhar. Eu deixei tudo aberto lá em casa. Que bom. Porque tinha tudo de um banho. Coitadinha. Ai, o Rogério falou que ela tava com a cabeça oleosa. O pelo oleoso do suor. Pelo oleoso do suor. Estamos indo embora, minha gente. Já é tarde. Vai chover. Mas ainda está um calor insuportável. Ai, eu fiquei louca. Thaís, tem ali, ó, pra comer. Não, eu quero comer. Não, mas... Tinha pra comer. Não vou comer, não. Porque eu comi McDonald's já, tô muito gordinha. O que eu queria ver era... Não tem a raspadinha. Tem que ficar. Beijo, gente. Gente, tchau. Tchau, Thaís. Tchau. Meninas, eu tive uma sorte do tipo animalesca. Eu cheguei em casa e começou a chover. Vocês acreditam nisso? Graças a Deus, não? Olha a minha maquiagem. Lápis azul. Que eu passei hoje. Que a Mirella falou que é bonito. Eu passei porque eu tava passando verde. Meu, graças a Deus, começou a chover quando eu cheguei em casa. Não, tu não vai pra chuva, sua maloqueira. Eu quero ir pra chuva. Eu quero ir pra chuva, minha gente. Essa coisa de chuvinha é bom pro meu pelo. Se não chove, como é que eu fico? Sem sol, sem açúcar. Eu fui buscar minha bolinha. Quer ver que é minha bolinha que eu tô indo buscar? É a bolinha. O que eu falei? É a bolinha. Só eu que falo. Eu que falo. Que eu que falo. Eu que falo. Uh, curu-curiguim. Como estamos, mãe? Estamos bem? Estamos bem, mamãe? Oi, gente. Beijo nas pessoas. Eu dou beijo nas pessoas. Porque as pessoas também me amam. As pessoinhas me amam, gente. Né? Olhou aqui? Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. É uma pena mesmo. Vou fechar aqui que estamos olhando. Mas é uma pena não poder filmar dentro. Né? Mas, né? Não queria filmar escondido porque pode rolar um processo. Sei lá eu, entendeu? Então, assim... Só pela fachada. Galvão, Bueno ali, vocês viram. Depois tem a outra, que é Zaki ali. Tá? Na avenida. E... Bom... É... Vamos fazer uma geral de preços. Preço. Pelo que eu fui comparando... Eu acho o preço... Deixa eu falar uma coisa antes disso. Fui na Audrey e uma atendente chamada Mônica atendeu a Thaís. Que a Thaís foi comprar uns shampoos lá. Ela foi muito querida com a Thaís, viu? Só que o resto do povo, tipo... Tem que pedir. Tipo, implorar pra ser atendido, entendeu? Bom, enfim. Então, pra, assim, fazer uma retrospectiva e falar pra vocês... Um, dois, três, quatro de lojas dessas quatro que eu mostrei pra vocês. Do preço, eu acho que a Audrey fica em primeiro. A Ekezaki em segundo. A Ludovico em terceiro e aquela outra da esquina da galerinha em quarto. Tá? É isso. É isso. Tipo, as unhas da... Da... Que eu comprei. Impress. Tava... Que eu paguei. Aqui na farmácia de açúcar. Tava R$ 23,50. Nessa quarta que eu falei da esquina. Tava R$ 27,00. Na Ekezaki tava R$ 23,50 também. E na coisa não tinha, na Audrey. E na Ludovico nem entro, gente. Desculpa, porque é muito caro lá dentro. Então, fica essas quatro aí pra vocês. Qualquer dúvida, pode deixar aqui, certo? Se vocês tiverem alguma dúvida a respeito da loja, dos preços, tá? E eu vou deixar... Se tiver algum site aqui embaixo também, tá? Visitem o blog. No blog tem muitas coisas pra vocês verem que são legais também. Sobre maquiagem, sobre... Enfim, várias coisas. Sobre minha vida também tem algumas coisas. Tá bom? Porque eu tô colocando outras coisas além da maquiagem. Porque hoje em dia eu prezo... Já prezava antes. Mas hoje em dia eu acho que eu prezo muito mais... Outras coisas. Uma coisa mais poética. Tá bom? Um beijo pra todo mundo. Se inscreva no canal. Favorite o vídeo. Dê um ok aí. E perguntas, deixem aqui embaixo que eu respondo. Tá bom? Milhões de beijos. Amo... Amo vocês. Tá bom? Tchau.